Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. E o jogo já começou. Felipe Jonathan. O Santos está jogando dentro das suas potencialidades, né? Chutou! Boa defesa! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Lá vai ela pela lateral. E a bola chegou nele! Doddy! Enganou a defesa! Driblou! Boa jogada! Vem a batida! Mandou mal! Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Recebeu o passe! Quase um terço da partida já foi, hein? O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Maicon. João Lucas. meteu a bola para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Procurou alguém ali na frente. Mandou lá para o ataque. Chutão para frente. E acaba arrumando a casa ali atrás. Olha o lançamento. Ele mandou a bola para frente. vitário do chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.